Pode entrar, pode entrar, vamos entrando, vamos entrando, fique à vontade. Casazinha assim, mas, né, tem coração. Ciro! Ô, Ciro! Tem visita pra tu! Mas venha com o posto que é moça, viu? Ciro, tá vindo já. Gente boa, de boa. Ô, 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 eu não falei pra vir com o posto, rapaz? Mas que surpresa! É, eu vim trazer o Soró porque parece que ele tá meio aflito com a chegada da família, né? Ué, aflito por quê? Só vão chegar amanhã, Soró. Ai, tu tá sabendo que só vão chegar amanhã e até agora eu não tinha me dito nada, né? E eu não tô com nada arrumado, não fiz nada, não tenho nenhuma roupa pra ir lá no rodoviário do avião, lá pra pegar. Não, não, rapaz, calma, dá tempo pra tudo. Ah, dá tempo pra tudo, né? Dá porque eu vim correndo pra cá, porque tu não me avisou. Eu queria até pedir um... Ciro, Ciro, lembra? Aquele terninho azul teu, aquele que quanto o resto parece um doutor, me presta aí, teu... Vai lá, pega aí, experimenta, né? Vê se te serve. É? Eu vou, eu vou. Não, só vou, tá? Sim, vou. É, não quer acertar um pouco? Quer tomar alguma coisa? O Soró me prometeu um café. Se você não se importar de ir até a cozinha comigo, eu mesmo passo. Ah, não, eu prefiro que ele faça. Pelo que eu fui informada, você faz bem omelete e cebola. Esse Soró é um fofoqueiro, né? E o que foi mais que ele andou te contando? Nada, ou quase nada. A não ser alguma coisa sobre a última visita da Bruna a você. É, acho que agora é que eu tô parecendo um Soró mesmo, né? Menina, o Franco não tá mesmo, mas espera aí. Não, não, eu vou descer aqui assim um encontro com mais amigas, né? Mas obrigada pela carona, viu? Tá, tchau. Tchau. Ah, peraí. Ah, peraí. Tchau. Tchau. Bom, eu acho que agora finalmente a gente pode conversar, não é? Desculpe, eu... Bom, a gente não podia negar carona pra ela, né? Não, tudo bem, claro, tudo bem. Só que eu tô preocupado ainda. Bruna, o que que te deu de repente lá na casa da sua avó? Júlio, você... Você quer mesmo saber a verdade? Claro, né? Ah, foi aquela conversa com a vovó sobre casamento. Ô, meu amor, que isso? Ela só tava querendo agradar a gente, você não percebeu? E tava também sonhando um pouco com o casamento da neta. Com a lista dos convidados que ela vai fazer, com a festa que ela vai dar na casa grande, com o seu vestido, com os bisnetos. Foi bonito, teve uma hora assim que eu percebi que ela tava... Tava sonhando assim com os nossos filhos já correndo lá, pelo jardim, pela sala, fazendo estripulia. Não dá pra entender a sua reação. Eu acho que ela tem todo o direito de sonhar com o nosso casamento. Júlio, eu não quero mais. Não quer o quê? Casamento. Eu não quero mais. Casamento. 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 Obrigado.